Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você e a torcida do Bahia está alucinada. Uma verdadeira multidão a caminho da fonte nova. A fonte nova estará lotada pra ver o primeiro bavi da temporada 2023. Veja imagens trazidas aí pelo meu amigo Rui Brandão, grande Rui Brandão, e a turma da embaixada da feira de Santana. Olha só que loucura, a fonte nova vai estar bonita nessa tarde. Primeiras imagens da torcida do Bahia, antes do grande clássico bavi. RK Bahia, oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Música Uma multidão acompanhando o ônibus E chegou agora aqui na Fontenove Já entrou pelo portão de acesso Nas alegações Forte abraço e vamos torcer Para que tudo dê certo nesse jogaço Vavi, primeiro Vavi do ano Um abração Votama e todos Os filiados Que acompanham Esse canal do RK Bahia Um abraço Música 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 Música